O Jornal Taguacê está aqui mais uma vez na Campeão da Construção. E a Campeão da Construção tem milhares e milhares de produtos para a construção civil. E além disso, tem outros produtos além da questão da construção. Eu estou aqui com um dos vendedores preparadíssimo, que é o Claudemir. Bom dia, Claudemir. Bom dia, seu Jeová. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. E aqui na Campeão da Construção, ela tem para a construção de A a Z. Aqui de tudo você encontra com as melhores marcas, melhores produtos, melhores preços. O que você pode narrar aqui? Da base ao acabamento? Sim, seu Jeová. A Campeão da Construção, junto com seus funcionários e amigos, que faz parte desse ciclo, dessa família, nós sim trabalhamos do básico ao acabamento. Com produtos cerâmicos, porcelanatos, fornos, micro-ondas, coifas, tanto para cozinha também, como também para áreas de banheiros. Aqui, se nós formos falarmos de todos os produtos, aqui tem mais de 100 mil produtos. E tudo com marca. Você começa da luminária, da elétrica, das torneiras, canamento. A Campeão da Construção, hoje, é uma das lojas que mais vendem, talvez esteja entre as 10 lojas do Brasil que mais vendem pela questão qualidade, vendedores preparados e preços de excelência e prazo. Sim, sim. Além da Campeão ter essa variedade de produtos, que são vários produtos à disposição dos clientes, vendemos também com prazos e também vendemos à vista. O prazo dividido até em 12 vezes no cartão, não é verdade? E também o preço à vista, nós temos um desconto ótimo e maravilhoso para os clientes e amigos. Que faz até 21 meses. Sim, que faz até 21 meses, positivos. Exatamente. Claudemir, o que nós temos aqui hoje, por exemplo, é da porta, de todas as, quase todas as marcas, torneiras, de milhares de marcas de torneiras. E nós temos aqui também do eletrodoméstico, do fogão, a panela tramontina, de tudo que o cidadão pensar para a sua casa, não precisa ele correr para ali, correr para lá, vem pra campeão aqui. E isso, João, positivo. A Campeão disponibiliza todos esses itens para os clientes, né? É como foi dito no começo, né? Tem vários produtos, né? São vários mesmo. Principalmente cozinha, né? A qual tem as marcas tramontina, né? Uma das marcas mais procuradas do mercado, né? E a Campeão trabalha com essa marca tramontina. Sem contar, Claudemir, que a política da Campeão da Construção de Ceilândia é a mesma política da Campeão do Cia. O preço é o mesmo, o atendimento é o mesmo, os prazos é o mesmo. E aqui, o que o cliente vai construir ou reformar, de tudo que ele imagina, ele vai encontrar aqui? Vale, ele vai encontrar tudo aqui realmente na Campeão. Inclusive, Sr. Jeová, foi o que o senhor falou. O atendimento aqui é excelentíssimo, né? O atendimento aqui, ela é... Todos os vendedores aqui, eles são qualificadíssimos. Qualificadíssimos para poder atender os seus clientes, né? Da maneira que devem ser atendidos. Agora, tem uma coisa, Claudemir, que o Walter, Domingues Coelho, tanto o Danilo e a Érica, eles têm uma questão que eles fazem honra ter disso. Todos os clientes deles, eles fazem questão de ser amigos. Aqui, o Walter costuma dizer, olha, eu não tenho clientes, eu tenho amigos. Por isso, é que a loja sempre está cheia e aqui não falta amigos para comprar. Porque na Campeão, aqui é a Campeão dos Preços Baixos. Exatamente, Sr. Jeová. E falar em amigos, né? Eu não tenho palavra para expressar, né? O tanto que o seu Walter, né? Apesar de me dar aquela oportunidade de hoje estar aqui fazendo parte dessa família campeão. Eu não tenho palavra para expressar o tanto que é maravilhoso e o tanto que é prazeroso estar trabalhando com o seu Walter, junto com a sua equipe. Eu queria que você aproveitasse e falasse para todos os moradores, nem só de ceilandenses, taguatingenses, brasilenses, mas também do entorno, de outros estados, para vir aqui conhecer. Porque aqui, na realidade, ele chegou, aqui ele vai achar o produto que ele imagina, da qualidade melhor que precisa, porque a Campeão da Construção é uma loja inovadora. Positivo, Sr. Jeová. A Campeão, por ser uma loja inovadora, ela traz ainda tudo quanto é tipo de recurso e variedade para os clientes. E, neste momento, eu gostaria de convidar todos os clientes e amigos e entornos para estar visitando a nossa loja, Ceilândia e Cia. Aqui nós temos tudo o que vocês precisam do básico acabamento. Quer conferir? Que seja para construção ou para reforma. Exatamente. Confere aí. Vem para Campeão. Então, resumindo, resumindo, Claudemir, aqui o cara sentou com você, com qualquer vendedor que já sabe ensinar ele, tudo o que ele precisar, vocês sabem orientar ele, mas tem uma coisa aqui, a entrega. A entrega aqui é combinada, é quase, vai porque, como diz ali, chiconismo. Sim, como se diz chiconismo. A entrega aqui, nós temos a entrega pelo sistema, a entrega também é combinada, né? E a entrega aqui é imediata, né? O cliente comprou, né? A gente já agenda no mesmo momento, no mesmo dia, a entrega é feita com todos os recursos e benefícios que agradaria o cliente. Claudemir, é um grande prazer. Eu que tenho a agradecer a família Campeão, os vendedores da Campeão e, principalmente, Walter Domingues Coelho, que é meu amigo. E há quase 15 anos eu estou aqui, todos os meses, fazendo essa propaganda com vocês, ajudando vocês a vender. Porque a Campeão é uma loja de amigos, é uma loja que você tem o melhor pra fazer a sua casa. Sim, senhor, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado, viu? E que Deus nos abençoe, amém? Amém. 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 Amém.